Na manhã desta sexta-feira aqui na escola estadual Denis Manerich está acontecendo o Bazar da Pechincha portanto a diretora, a Ruth Nelly, deu mais detalhes sobre esse bazar Estamos fazendo para poder arrecadar fundos para a nossa escola então a gente espera contar com a participação de toda a população vai ter roupinhas a partir de R$ 1,00 a no máximo R$ 10,00 mas tem bicicletinha também, às vezes uma criança está precisando de bicicleta dá um pulinho aqui que também tem umas bicicletinhas, um preço bem bacana então a gente espera contar com a ajuda da população nesse momento Ruth, vai ser aqui mesmo dentro da escola esse bazar? Dentro da escola mesmo, nessa sala onde nós estamos, vai funcionar aqui dentro o bazar vai ter professoras aqui o dia inteiro atendendo a população E qual que são os horários que vai estar aberto, funcionando já? Vai começar amanhã a partir das 8 e vai funcionar até as 5 da tarde a gente fecha para o almoço, amanhã nós teremos também o conselho de classe já convoca os pais, convocação para estar vindo aqui amanhã tem todos os horários estipulados vai começar às 8 com o segundo ano A às 8 e meia com o terceiro A depois às 9 o terceiro B já foi os bilhetinhos para casa, mas a gente está reforçando 9 e meia o quarto ano A depois às 10 horas o quinto ano A e às 11 horas o... não, 10 e meia o quinto ano B Ruth, esse bazar da Pechincha aí, portanto aí não só os pais, como também toda a população pode vir aqui e comprar? Toda a comunidade, quem quiser vir comprar, a escola está aberta para todos para todos, o que a gente precisa é da ajuda da comunidade nesse momento que esses dinheirinhos que entram assim dá para fazer bastante coisinha, dá para a gente ir organizando bastante coisa então aí a gente conta com todo mundo, muito obrigada E também se tiver alguém aí a fim de fazer alguma doação pode vir trazer? Pode, assim vai chegando mais roupa, a gente vai colocando no bazar a gente está fazendo com aquilo que a gente conseguiu mas quem tiver alguma coisa em casa e que puder doar pode trazer a partir das 7 horas da manhã pode trazer aqui na escola que a gente está aqui aguardando Ruth, a escola Dênis Maneiriche, portanto aí também em breve tem uma reunião aí para uma festa junina Essa chegou, a gente estava ali com o pessoal todo reunido porque a nossa equipe é bem enxuta, ela é bem pequenininha então a gente está organizando para ficar da melhor forma possível a gente já está organizando a nossa festa junina contamos com todo mundo aqui da cidade no dia 30 de junho será a nossa festa junina e a gente vai inovar, a gente não vai ter ingressos o ingresso da festa vai ser uma cartela de bingo a gente vai ter um valor, a gente vai ser prêmio em dinheiro e aí a gente espera contar com todo mundo pode nos procurar, começar a comprar suas cartelas procura a escola Dênis, a gente vai ver alguns pontos pega para vender também e aí no dia a gente vai fazer o sorteio do prêmio em dinheiro